Quem venceu o primeiro e esperado debate presidencial entre Hillary Clinton e Donald Trump? Bom, pelos critérios tradicionais, parece que quem levou a melhor foi Hillary Clinton. Afinal, depois de um começo um tanto hesitante, ela conseguiu expor com clareza algumas de suas propostas, atitudes e posições e também atacou o adversário em seus pontos fracos. Por exemplo, quando ela acusou Donald Trump de ter começado a sua carreira política com base em uma mentira racista, segundo ela, ao duvidar que o presidente Barack Obama tivesse nascido nos Estados Unidos. Do outro lado, o Donald Trump, de quem muitos esperavam uma atitude mais presidencial do que vinha mostrando até agora na campanha, ele seguiu basicamente seu estilo, não mudou muita coisa. Propostas vagas, muitas frases de efeito e provocações. O problema é julgar qualquer coisa nessa eleição, nada convencional, por critérios convencionais. São dois dos candidatos mais odiados da história nas campanhas presidenciais. Também há evidências em outras eleições de que os debates, embora atraiam uma enorme curiosidade, grande audiência na televisão, afinal, reúnem duas das paixões dos americanos, que são a televisão e o seu presidente, o impacto no resultado das eleições não costuma ser decisivo. Uma coisa que ficou clara por esse debate, esse primeiro debate entre Hillary Clinton e Donald Trump, é o choque de estilos e divisão de mundo entre os dois, que também reflete a polarização política no país entre os dois partidos. Em muitos momentos, não parecia que os dois estavam travando um debate, mas que eram duas conversas paralelas, que em raros momentos se encontraram.